. É o é que já então. Viram turbos e sacos e cenas. É logo primeira fila. Como é que é malta do aço? Hoje está um belo dia de chuva. Não há vídeos a dar gás, de reviews nem nada. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui. Vou-vos mostrar o material que eu já tenho para turbinar o saco. É uma pergunta que vocês me perguntam bastante nos comentários, por mensagens, instagram, etc. Como é que está a preparação do saco? Que eu anunciei que ia fazer turbo. Se parou? Se avançou? Como é que está? Que material que já tem, que não tem? Estamos lá. Sim, parou. Porquê? Devido a esta pandemia. Devido ao vírus. Sim, porque eu estou a gravar e ainda estava de quarentena. Já sabe como é que funciona. Parou um bocado. Trago 10 cancelados. Tudo parado. E então tivemos que adiar o processo. Nem sei se até ao final do ano conseguimos concluir tudo. Mas, tenho aqui um material que eu já reuni para o motor do cup. Não será para este. Este vai continuar atmosférico. Até morrer vai continuar atmosférico. A gente vai para o turbo aonde? Vamos para o turbo no motor que vem no GTI. Aquele motor danificado. Eu tenho aqui, vou virar a câmera para vocês verem um pouco. Eu tenho aqui já a cabeça do GTI pronta para ir para a reparação e para começarmos a fazer o processo na cabeça. Falta bloco, tenho que ir buscar o bloco. Bloco esse que está na DRP Performance. Foi o rapaz que fez a desmontagem do motor velho do GTI. Fez a montagem do antigo motor deste cup. Portanto, ou seja, este cup vai continuar com o motor de corrida. O GTI com o motor que estava neste cup. E o motor do GTI vai ser o que a gente vai fazer tudo. Com o apoio e o patrocínio mais uma vez da CP Automotive. Lembrando, a CP Automotive foi quem patrocinou toda esta preparação do sapso. E eles próprios sugeriram fazer uma nova preparação. Eles continuam a patrocinar o sapso. E vamos fazer desta vez uma preparação de tubo. E eu vou vos mostrar agora aqui o que é que eu já tenho. E dar uma ideia do que é que falta. Começamos por baixo. Aqui em baixo temos o intercooler. Que irá ser colocado aqui atrás do para-choques. E este intercooler é o típico intercooler universal. Em que as tubagens que vieram são todas universais. Borrachas, etc. Temos aqui muita tubagem, muita curva. Que possivelmente não irá ser necessário. O que é que a gente vai fazer? Vai aproveitar as curvas e os tubos e as borrachas que deram. E o que não deram irá ser feito à medida. Intercooler e tubagens temos aqui. Temos aqui o que? Isto é a manta térmica para enrolar nos coletores. E no downpipe. Vamos ver se chega. Aqui mais uma vez. Eu já tinha mostrado este produto. Aliás todos estes produtos que estão aqui. Eu quase todos eles tenho um vídeo um a um. Isto é mais uma. Funciona exatamente como aquilo. É para colocar aqui na parte quente do escape. Para fazer. Do escape do tubo. Onde sai a gavada a farver. Para também proteger, etc. Se cair combustível. Não ir para a parte quente. Para não incendiar, etc. Protege diversas coisas. Eu tenho um vídeo um pouco mais completo. Só desta peça em si. Agora. O que é que eu tenho aqui mais? Temos uma bobina. Ok. Esta. Esta não. A que está no GTI. No ex-motor do GTI. Em princípio estava boa. Mas eu não sei como é que estará mesmo. Se estará mesmo a 100% como tal. Temos aqui uma bobina nova. As pontas estão aqui. Temos aqui a. O acid gate. Depois vamos ver se usamos mola. Para a pressão. Se usamos torneira. Se é através de eletrónica. Lembrando. Isto é um. Um vídeo que estou a mostrar. O material em bruto. Depois irá ser. Aperfeiçoado. Selecionado, etc. Poderá ser. Poderá. Haver peças que a gente não vai usar. Ou que iremos substituir por outras. Temos aqui. Uma válvula rodadora de pressão de combustível. Lá está. O que eu estava a dizer. Também não sei. Se irá ser necessário ou não. Mas. Como foi um dos materiais que. O meu patrocinário. Salvei. Isto veio da Banggood. Então fiz questão de guardar. Porque poderá vir a ser necessário. Temos. Uma. Dump valve. E aqui temos. Outra. Dump valve. Esta é a chamada. SSQV. Depois lá está. Quando for a preparação em si. Logo vamos ver. A que usamos. E como é que usamos. Dependendo do sítio. Poderemos ter aqui. Duas opções. Filtro. Outra opção. Poderíamos ter aqui. O filtro. No turbo. Ou então. Só uma rede. Lá está. Logo se vê. Eu não estou habituado a usar. Sorrindo e foda-se. Mas. Se for necessário. Ou super parador. Assim quiser. Temos aqui já. Um filtro. Para pôr. No turbo. Bielas. Forjadas. Da Max. Speeding Rods. Também. Já cá canta. E turbos. Agora. Nos turbos. Temos duas opções. Temos aqui. O. GT28. Que eu também. Já fiz um vídeo dele. E temos aqui. Um T4OE. Também. Muito conhecido. Da malta meter. Nos ondas turbo. Aqui. Temos duas opções. Lembrando. Que todos. Sendo um. Ou sendo outro. Irá ser sempre trabalhado. Pela DFC turbo. O turbo. Vai ser. Modificado. Pela DFC. Para. Conciliar. Com o resto. Da preparação. Eles gostam sempre. Trabalhar nos turbos. E trabalham muito bem. Ficam enchendo mais cheio. Mais reforçados. Aconselho. Mas. Voltando aqui. Aos turbos. O 28. É um turbo. Que irá encher. Bem mais cheio. Vai ter. Muitas baixas. Muitas médias. E não irá ter. Tantas altas. Lá está. Dependendo da preparação. Este. Já é. Um pouco grande. Se calhar. Para track day. Não irá ser. A melhor opção. Lembrando. Que este carro. E esta preparação. Será para andar. Em pista. Ou até. Aguentar. Turbo de caçada. Este turbo. É um turbo. Que fará. Mais potência. Mas. Com mais rotação. E tem que ser. Um motor. Tem que ser. Mais espermido. Para tirar cavalos. Em princípio. A opção. Que vai ser usada. Vai ser esta. O 28. Mas. Lá está. Tenho aqui. Duas opções. Também. Turbos. da Max Pinigrotz. Lembrando. Todo este material. Eu tenho vídeo a vídeo. No canal. Eu vou tentar. Deixar na descrição. Se calhar. Um bolo. Dos links. Para este material. Mas. Se vocês procurarem. No canal. Eu tenho. Vídeo a vídeo. Link a link. Todo este material. E aí. Lá está. Está tudo. Em princípio. Está tudo. Vocês devem estar-se a perguntar. Então. Mas. Para fazer turbo. Falta pistões. Certo. Falta pistões. Isso é o que a gente. Ainda vai ponderar. Se colocam ou não. Porquê? Eu tenho falado. Com várias pessoas. Falei com um rapaz. Que anda no estoril. Com o motor destes turbo. Com os pistões originais. Só destacharam o motor. E os pistões originais. Para baixa pressão. Eles aguentam. E o rapaz. Não teve stress nenhum. Isso vai ser uma coisa. Que a gente vai ponderar. Se fazemos com bielas. E pistões. De origem. Se forjamos. Bielas e pistões. Tudo. E fica logo tudo. Como deve ser. E aguenta mais porrada. Mas digam aí. Digam aí. Nos comentários. O que é que vocês queriam ver. Forjadão. E parada. Ou de origem. Men's Boost. E tentar ver o que é que dá. Digam aí. Nos comentários. O que é que vocês acham. Digam aí. Nos comentários. Color. Ou turbo. Preferiam ver. E deixem aí. Nos comentários. Sugestões. De material. Que gostassem de ver. Aplicado no saco. Deixem links. Que eu vou consultar. Porque. Esta preparação. Ainda está muito. Na seleção. Do material. De ver. E efetivamente. O que é que vamos fazer. O nível de potência. Que a gente está a procurar. O nível de fiabilidade. Que a gente vai procurar. Lembrando. Isto é para andar em pista. Não é para andar a fazer arrancos. Ok. Mas pronto. Esta foi uma. Demonstração. Do material. Por enquanto. A data deste vídeo. Temos disponível. Para turbinar o campo. Malta. Na descrição ainda vai estar. As redes sociais. Principalmente. Do patrocinador. CP Automotive. Que é quem está. A apoiar o campo. Já vamos. Para o terceiro ano. Segundo ano. A acabar. Para o terceiro. Ou segundo. Segundo ou terceiro. Não sei. Digam-me nos comentários. Porque também. Já não me lembro. E ele. Sem dúvida. É a peça chave. Fundamental. Para isto. Avançar. Para isto correr bem. E. Sem ele. Não era possível. Porque. Fazer uma preparação. Diferente. Todos os anos. Com o que o YouTube dá. Não era assim. Tão fácil. Mas. Iremos tentar sempre. Fazer conteúdo. Vamos tentar sempre. Arranjar patrocinadores. É assim que o canal funciona. É assim que isto. Tem que andar para a frente. E faremos sempre. O nosso melhor. O meu melhor. A fazer conteúdo. E trazer vídeos. E vocês. O vosso melhor. A deixar o like. A subscrever. A partilhar essas coisas todas. Vai. Fiquem bem. Um grande abraço. E. Este foi o material. Que a gente tem para o cup. Até. A data 2. Um grande. Yes. Está bom. Suecostimental. lähgem. . . E aí